Uou, uou, eu vou melaninar seu mundo Uou, uou, eu vou melaninar seu mundo Vem dançar, a noite já vai começar Vem me beijar a boca, se envolveu O seu olhar de si, assim que é Vem, 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 vem Vem, vamos dançar que eu quero te envolver Eu vou te enlouquecer Algo me diz que eu tô na moda Vem que o clima tá no ar Deixa eu te levar Eu vou melaninar seu mundo Essa noite só vai dar nós dois Melhor não deixar pra depois Sabe onde isso tudo vai parar Na cama, de frente pro mar Essa noite só vai dar nós dois Melhor não deixar pra depois Sabe onde isso tudo vai parar Na cama, de frente pro mar Vem dançar A noite já vai começar Vem me beijar a boca, se envolveu O seu olhar de si, assim que é Vem vir me criar Vem logo vir pra mim Eu te quero E você também me quer Te escolhi pra ser meu homem Quero ser sua mulher Então vem me tocar Com seu jeito diferente Me deixando muito louca Me deixando toda quente Tô te curtindo, baby Tô te querendo, meu bem E se você quiser, vem Então vem que tem Tô te curtindo, baby Tô te querendo flor E se você também quiser, eu quero o seu amor Vem dançar A noite já vai começar Vem me beijar a boca Se envolveu O seu olhar dizia assim que é Baby me quer, vem logo vir pra mim Vem dançar A noite já vai começar Vem me beijar a boca Se envolveu O seu olhar dizia assim que é Baby me quer, vem logo vir pra mim Vem me beijar a boca Vem me beijar a boca Vem me beijar a boca Tchau, tchau.